Gente, tem uma polêmica aqui agora. Eu já estava discutindo, no bom sentido, obviamente, com o Tiago Gardinari. Chega mais, Jorge. Não fuja da luta, guerreiro. Eu estava discutindo, no bom sentido, com o Tiago Gardinari, porque nós temos opinião contrária. O que acontece? Tem um projeto de lei que quer isentar motoristas de outras cidades da multa por rodízio na capital paulista. Que projeto é esse, Tiago Gardinari, que eu acho que não vai dar certo. E depois eu explico o porquê. É um projeto que ainda está em discussão e será analisado por algumas comissões antes de ser votado. Só que isso tem dado pano para a manga. Primeiro, porque o rodízio acaba aliviando o trânsito de certa forma. E segundo, porque muitos moradores da cidade vão registrar os veículos em outras cidades para fugir da fiscalização. E aí causaria um tremendo rombo para São Paulo, que deixaria de arrecadar com os impostos. Então, hoje, o motorista flagrado, rodando nas áreas de restrição, paga pouco mais de R$ 130,00, além de quatro pontos na carteira nacional de habilitação. O meu argumento é justamente esse. Se você faz um projeto desse e aprova, tem muita gente que vai registrar o carro numa outra cidade vizinha. Não vai precisar andar muito. Aí, a pessoa vai conseguir furar o rodízio e o dinheiro dos impostos, do IPVA, não vai ficar aqui. Vai ficar na cidade vizinha. Será que o projeto é bom? Na minha opinião, é um projeto que não vai dar certo, viu, Jorge? Vou mais além, Passaia. Essa prática de registrar o carro num outro estado para poder fugir desse tipo de situação, como é o caso do rodízio, é crime. É crime fiscal. Tem gente que acabou sendo punida porque o sujeito, ele registra lá, ele pega um endereço qualquer, mas ele não mora lá. Aí, ele faz isso justamente para pagar um IPVA mais barato. Alguns estados têm alíquotas diferentes. É crime fiscal esse negócio. Não vale a pena. Mas o problema, o Jorge, é que não tem fiscalização para ver tudo isso. Nós sabemos que existe uma lei para punir se a pessoa fizer. Então, não adianta o vereador chegar com esse argumento, ó, mas veja bem, tem uma lei que pune se a pessoa fizer isso. Quem é que vai fiscalizar esse tipo de coisa? Como é que a gente vai descobrir? Você tem gente para fiscalizar? Uma coisa que nós sempre falamos, né, para todo legislador, deputado, senador, vereador, antes de criar uma lei, pensa se tem condições de fiscalizar, senão é mais uma lei criada e ninguém vai respeitar nada. Mas por que você é a favor, Tiago? Não, acho que vocês não estão levando em consideração um fator importante. Qual? A questão do turismo. As pessoas vêm de outros estados para São Paulo, entendeu? Para usufruir da cidade e daí ganha todo mundo, ganha o dono do restaurante, ganha o dono do hotel, ganha o comércio. Ele não é obrigado a entrar na lei do rodízio dos munícipes, dos habitantes da cidade. O cara vem de fora. Você quer ver outro exemplo? Fala. Os argentinos que entram pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cometem ali um monte de infração de trânsito, não dá nada para eles, voltam para a Argentina por quê? Porque a placa deles é de outro país. Então é o seguinte, a cobrança, a legislação, a multa é para o residente do município, para quem é de fora não. Concorda com o Gardinari ou o William Leite? Não. Concordo que ele está falando aí que os argentinos vêm, sabem que não vai dar nada, vão lá, cometem um monte de infração, porque a placa é de outro país, não tem como fazer essa cobrança. Agora, você imagina uma pessoa que mora em São Paulo, que segue as regras. A regra foi feita para ser seguida. É muito simples. O problema no Brasil é que existem mais de 600 vezes as leis que nós precisamos. Sabe por quê? Porque assim, tem a lei do rodízio. Aí o cara não pode andar de carro com a placa daquele dia, das 7 da manhã às 10 da manhã, e das 5 da tarde às 8 da noite. Aí os caras vão criar outra lei para isentar quem vem a São Paulo para sair dessa regra. Regra é regra, e a regra vale para todo mundo. Se é para diminuir o trânsito em São Paulo e os paulistas, paulistanos, eles seguem as regras, qualquer um que vier a São Paulo também tem que seguir. Basta ficar informado. José Arnaldo, a regra é clara, não tem que mudar. E vou mais além, essa informação que o Tiago passou aí lá do Sul é verdade. Os argentinos entram aqui, vêm curtir aqui, sobretudo a região de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal está mudando esse comportamento, está fazendo uma varredura aí, está olhando de perto essa questão para justamente não deixar a saída pela fronteira. Agora, se tiver multa, mecanismos estão sendo adotados, viu, Tiago, para poder não deixar essa prática acontecer. Eu estou achando que o Tiago, ele quer, na verdade, registrar o carro dele na cidade vizinha, por isso que você é a favor da lei, né? Só pode. Bom, mas o senhor falou que é crime fiscal. Mas se a pessoa mora em outro estado e se desloca aqui para São Paulo, como é que ela faz isso? Não, não, eu só falo a pessoa que transfere o carro para outro estado na busca de um benefício, seja de IPVA, seja para não ter multa, e mora aqui. Se é descoberto pelos órgãos de fiscalização, ele está cometendo um crime fiscal. Nós vamos ficar em cima, tá? Para saber se isso vai virar lei ou não. Eu, particularmente, faço os meus votos que não virem, porque não vai dar certo. São Paulo, inclusive, vai perder muita grana por conta disso. Mas os próximos dias serão determinantes. Obrigado, William. Valeu, Gardi. Obrigado, comandante.